Não, Riquinho, Riquinho, esse é o Guepardo Ah, Guepardo É, o Cheetah, ele tá tentando te atacar Mas é o Cheetah, olha lá, olha lá Ele tentando dar o bote, olha lá, ele tentando Ai, ai, calma Guepardo Calma Guepardo, eu sou bonzinho Eu sou bonzinho, Guepardo E aí galera, eu sou o Lucky Sejam bem-vindos a um Tchuk, tchuk, tchuk Mais um vídeo épico aqui para o meu canal Dessa vez, eu e o Riquinho Vamos fazer um safari Uma aventura de safari Então provavelmente a gente vai encontrar leões Hienas, hipopótamos, rinocerontes Animais africanos, geralmente, né Porque a safari me lembra um pouco Dos animais africanos e tudo mais, né, Riquinho Acho que é isso É isso mesmo, e tem chance até de encontrar um Riquinho Ah, Riquinho, o Riquinho Esquilo Ele tá aí, por aí, Riquinho Esquilo Eu ouvi, hein Ah, Riquinho Esquilo Todo mundo gosta do Riquinho Esquilo Quem não gosta do Riquinho Esquilo? Galera, pra quem não sabe O Riquinho Esquilo apareceu numa série aqui do canal De Homem e 10 Cavernas E ele praticamente é o Riqu Só que com uma skin de Riquinho E com a vozinha de Esquilo Todo mundo gosta Faz a vozinha de Esquilo pra galera deixar o like O Riquinho, vai, pede Galera, quem deixa o like? Se não deixar o like, o Esquilinho vai morrer E eu acho que vocês não querem ir Exatamente, exatamente Se inscreve no canal também, galera Bom, eu gosto muito da ideia de safari Eu gostaria muito de fazer um safari na vida real Confesso Mas eu não tenho dinheiro pra ir pra África Nem fazer um safari Porque tem que fazer um safari na África, né? Se não, não é safari Eu fiz um safari na Disney Sabia? Que da hora Só que era fake Era fake, era tudo fake Era tudo construído Tipo, um zoológico fake Ah, não, Fale, né? Fake, feio É, então, exatamente Tipo assim, tinha uns animais real Mas era fake o resto Vamos, fala Pô, que fica aí na frente do carro Que eu vou tirar uma fotinha sua Hã? Calma aí Na frente aqui do carrinho de tigre? É, eu vou tirar uma fotinha Deu tabão X Pronto Você tirou mesmo? Tirei Ó, ó, ó Cadê? Dá pra ver? Eu acho que é que eu coloquei do lado errado Pera aí Ah, mas Nem apareceu eu aqui, Riquinho Então Ó, vamos ver se agora vai aparecer Pera Tá meio bugadinho Não é totalmente correto Mas tirei a foto Finge que tá aí Não, mas Eu não tô nem na foto Você tá parecendo aquele fotógrafo golpe Que tirou qualquer coisa E fala Ó, agora é 30 reais Me dá aí, ó Não, é até pouco É 80 Caraca, 80 reais cada foto Que isso aqui é um absurdo Mano, tem vários carrinhos aqui Que a gente pode pegar Você quer qual? O carrinho de passeio Que dá um monte de gente Um monte de bugre, né, mano? É mais chique, né? Bora Estilo Ô, eu já Sei que eu já andei com isso aqui, hein? Já andou com isso aí Na praia, na praia Não, mini bugzinho É da hora, hein? Mini bugzinho? Você é bom no mini bugzinho? É da hora Eu gostei que o bug aqui Mano, pega uma velocidade, velho Tá nem aí a galera do safari Atropelar os animais aqui Ok, né? Porque, pô Com essa velocidade aqui Pra onde a gente vai, Riquinho? Fala aí Mano, vamos descer Descer? Vamos descer, então Ali já dá pra ver Tem um rinocerontezinho É, é isso que eu tô vendo Já tem um animal aqui, Riquinho Ó, um animal É um rinoceronte Bonitinho Dá biscoito pra ele, ó Tem como dar biscoito pra ele? Acho que não, meu riquinho O biscoito é pra gente Vamos tirar uma foto dele? Você que tem como? Bora, bora Acho que eu tirei Acho que eu tirei pro lado errado de novo Ô, essa foto aqui é meio estranha Que ela só sai pra um lado, galera E só pega a montanha Eu acho que a lente Tá tampada E tá atirando só Eu não sei Também não sei o que tá acontecendo Deixa eu vir mais pra frente Aqui Eu quero ver os outros animais, tá ligado? Calma O que que é isso aqui, galera? Vamos ter que explorar Aqui, ó Centro de informação Aqui que a gente consegue as informações A gente consegue ver o mapa Que é gigantesco A gente tá aqui, né? Olha, mano Olha o tamanho desse mapa, velho Olha isso, Riquinho Sim, ó Aqui tem um outro animalzinho aqui perdido Ah, e qual animal? Cadê? Ó, ó, ó Aqui, ó É um ratinho Não sei explicar Mano, é verdade, né? Eu também não sei o que que é isso, não Ah, aqui, ó Tá parecendo Que bicho é esse aqui? É um canguru Mano, isso aqui não é um canguru Nem aqui, nem na China É sim, aqui, ó É uma espécie de canguru O onjuoi Ah, é o onjuoi É um tree canguru Mas não é um canguru normal que a gente conhece É um outro tipo de canguru Sim E é, pelo amor de Deus Esse aqui não é um canguru, não, galera Esse aqui tá pra um rato Um rato canguru Só se for Ah, deve ser o rato canguru Rato de quilo do coruja Ah, é verdade Deve ser, mano Eu não sei, galera Bom, vamos lá Vamos ter um Eu quero ir pra aquele bioma ali, ô, Riquinho Ó, vem cá Eu quero ir pra cá Você que deve saber onde fica Que você é um conhecedor de safari tropical Olha aqui Vamos ver, pra onde? Eu quero pra esse bioma aqui mais jochoso Tá vendo? Ah, sim Então, pera aí Como é que a gente chega lá? Como é que a gente chega lá? E aí, moieta Tudo bom? Tranquilo? A gente tem que dar a volta aqui, ó Tem que ir pra lá, ó Pra onde? Pra onde? Pra onde que a gente tem que ir? Pra onde? Pra onde? Manda um papo Calma Deve ter outro caminho sem esses daqui, ó Pra esquerda? Pra esquerda pra cá? Eita preula Aham Aqui, ó Acho que é por aqui, hein Tem certeza, Riquinho? Acho que não é pra cá Não, aqui a gente vai pro meio da... Opa A gente quase atropelou um... O que é isso? O que é que é esse aqui, Riquinho? O que é isso, Riquinho? É uma cabrinha? Eu não sei que bicho é esse É um lince? Parece um lince Um felino, eu acho Parece um... Parece que é da Índia, né? Ai! Ai! É agressivo, Riquinho! É agressivo! Mano, os filhotes de Cruz Credo é agressivo, Riquinho Vambora! Vambora, vambora! Não, não Pro outro lado, pro outro lado, gênio Pro outro lado? Não, não, não É pra ali, é pra ali Tá certo, tá certo Vira o carro, vira o carro, vira o carro Isso, tá vendo que é o outro caminho ali? Você percebeu uma coisa, né? Aham Então vai, anda aí Vai O carro tá ficando mais pesado e pressão minha? Tá um pouquinho, mas... Não, não, Riquinho Não é pra aí não, gênio É pra cá, mano Vou pegar meu bug aqui, velho Vai, fala Pra cá, me siga Uma coisa que dá pra gente fazer também É explorar pelo mar, né? Porque a gente tem um barco aqui no nosso inventário É, é verdade, hein, mano Mas, pera aí, rinocinote na pista Pera aí, tem que esperar o rinocinote passar Ó, ó Bê, bê Bô, bô, bô Bô, rinocinote Ó, girafos ali, você viu? Aham, que grandona, bonita Mas vamos continuar, vamos continuar o caminho Eu quero ir pra aquele bioma Eu acho que vai ser legal a gente... Ó, tá vendo? Tá ali na frente? Ah, é por aqui, aham Passamos no meio da ponte Caraca, aqui dá mais de noção Ó, elefantes Tigres também Olha que da hora Os elefantes, galera Que bonito, mano Que foi? No zoológico, pelo menos, é proibido dar biscoito Então vou dar um biscoito pra... Toma Mas aí você vai dar biscoito pro bicho que é proibido E vai prender a gente, tipo A guarda florestal vai prender a gente Que nunca viu Cacatau e Zecoméia lá Quando prende os ursos lá Porque eles roubam comida dos turistas? Não, fica tranquilo Eles só vão descobrir quando você postar o vídeo Até lá já vou ter ele em bodaquinha Ah, minha comparação também não foi muito boa Vamos continuar a expedição, galera Vamos pra cá Quase que outro peio do elefante Ó Vamos ver o que tem aqui Um rinoceronte Exatamente Esse bioma é bonito, hein? Vou falar real, hein? Aham Caraca, muito lindo esse mapa, mano Vou falar real Muito lindo mesmo O que? Ah É o que? Esse aqui é o tamanduá bandeira, Riquinho É da fauna brasileira Ah Que da hora Cara, mas peraí Esse tamanduá bandeira parece que um pneu passou em cima do pescoço dele Não parece? Tá um pouquinho Parece um gambazinho Tá muito bonitinho Mano Tá muito bonitinho Tá muito esquisitinho Mas é verdade Cara, parece que é tipo um pneu de carro, galera Um caminhão passou em cima da cabeça O tamanduá bandeira é um animal brasileiro, Riquinho É da hora ter um animal brasileiro aqui no mapa Que não é brasileiro Eu acho que ele só tem no Brasil, velho Se eu não me engano E os caras lembram de colocar Que da hora, irmão É, da hora Eu acho, se eu não me engano O tamanduá só tem no Brasil, galera Comenta aqui embaixo se eu estiver falando besteira Tá me seguindo? Caminha pra cá Tá vendo aqui? Aqui, ó Aqui tem outro Tem outro o quê? Um azulzinho Outro? Não, Riquinho Isso aí é pra grudir o áudio, eu acho Ah Ah, o som que ele faz, provavelmente Ah, é um bagulho explicando, eu acho Eu só não tô entendendo nada Tô entendendo nada que você tá falando, mulher Você tá falando inglês E eu só entendo português Cala a boca Cala a boca Não, Riquinho Riquinho, esse é o guepardo Ah, guepardo É, o Chita Ele tá tentando te atacar Mas é o Chita Olha lá, olha lá Ele tá tentando dar o bote Olha lá, ele tá... Ai Ai Calma, guepardo Calma, guepardo Eu sou bonzinho Eu sou bonzinho, guepardo Ele tá tentando me dar o bote, Riquinho Ele tá tentando me dar o bote Vambora, vambora, vambora Vete o pé daqui Vem te ver Vambora, vambora Mano, os animais é que sou bem agressivo, hein Sabe que tem uns vídeos na internet Que eu tava dando uma olhada De safari, Riquinho E de vez em quando Teve um vídeo Que o leão subiu em cima do carro Que tava todo mundo, velho Tipo, todo mundo ficou assustado, mano Tipo, literalmente O da hora, mano Foi bem da hora A zebrinha, né? Zebrinha Aham O guepardo tá atrás de tu até agora, tá? Só pra te avisar Ai Tô me atacando também Cadê meu carrinho? É o guepardo, o guepardo É o guepardo Ele tá te atacando, Riquinho Vai te pegar aí, filhão Cara, que da hora, mano Gostei Tô gostando do mapa Ah, fala Temos outra casinha E vamos Será que tem alguma coisa diferente? Outra explicação? Outra casinha? Como é essa outra casinha? Aham Tem outra casinha aqui, ó Ah, é verdade Tem umas girafinhas aqui também Certo, hein? Hum, tem um pássaro aqui também, ó O mapa não me deu nada Ó um passarinho aqui, ó Ah Ó Sim Que pássaro é esse? Sabe o que dá pra pegar ali? Que espécie é essa aqui, Riquinho? Você que conhece Passarinhos Hum Parece Mano, nunca ouvi Acho que não é um passarinho Deve ser uma mini ave Qual que é a diferença de uma passarinho Pra mini ave? Não, porque agora eu quero saber Qual que é a diferença Porque literalmente pra mim A perna, a perna Passa É a perninha que muda tudo O cara tentou inventar, velho Mano Qual que é a diferença de passarinho Pra mini ave, mano Não existe É passarinho e mini ave, mano Então Ó, Loki Consegui bastante alimento, hein? Mano, eu queria arranjar o jeito de descer lá Descer lá Lá ali no rio Eu ia falar lá embaixo Mas é óbvio que eu vou descer pra baixo Mas ali eu queria descer ali no rio Tá vendo? Não, eu não tô falando Não, ó Não? Não Ih, que da hora Nossa, ele tá blindado, velho Que da hora Ó Ó, tem um Então, eu ia ficar falar Quero ver se você sabe que espécie é essa Que tá na frente aqui Isso daqui é uma cabra, eu acho Não, é um Onyx E o Oryx É um Onyx Oryx E o Leão tá tentando atacar O Leão tá tentando atacar, galera Isso aqui é o Encontro Selvagem Domestiquei Domestiquei o Leão Domestiquei Sabe por quê? Ah Sabe naquela tendinha que a gente subiu lá em cima? Uhum Lá tinha itens domesticados Que a gente pode dar pra eles virarem nossos, ó Ah, de da hora, velho Tem carne, maçã, semente E corante marrom Vou de barquinho agora Vamos de barquinho? Bora, bora Iatezinho, ó Nossa, mas também, peraí Isso aqui não é um iate Ô, Riquinho Isso aqui é uma tartaruga, Riquinho Isso aqui é muito lento Eu não imaginava que era tão lento assim Você tá conseguindo vir andando? Mano Calma É mais fácil pegar o bagulho de nadando do que isso aqui, velho Isso aqui é muito, mas muito lento mesmo Mano Eu vou pegar isso aqui na mão Olha isso Eu vou meter o pino, velho Não, não Muito lento, ó Não tem nem graça andar de barco aqui Eu pensei que eu ia andar no Rio Mas é nadar lá O nadar é mais rápido ainda Vai, Riquinho Mas aqui tem outra Tenta chegar ali na borda ali Vamos ver quem vai ser mais rápido O meu barco lerdo Ou você nadando? Bora, bora Peraí, peraí Ah, tá Então tá certo Vai, vamos ver Vai Nossa, mano Olha isso, galera Eu vou chegar muito Deve ter algum problema com esse barco Não é possível Porque não é possível A pessoa, tipo, nadando É mais rápido que o barco em si, tá ligado? Não tem jeito Vamos de carro mesmo Que é a melhor coisa que a gente faz Vamos tentar atravessar a montanha de carro? Será que vai ter como? É porque esse bug aqui é um bug do milênio, né? Vamos ver Vou acelerar Vou acelerar Engatei Engatei a terceira Olha, sobe Já fui embora Calma aí, calma aí Ah, Riquinho Esse morro aqui é meio íngreme Mas tô subindo Tô subindo Poderia ter uma estrada, né? Mais rápida Mas não tem Aqui entalou Aqui entalou Calma aí, tem que vir pra cá Mexe pra cá Sobe aqui Subi Beleza Ó, tô aqui em cima Aí, tamo É que seguir Repita, Riquinho Agora a gente tá em outro bioma, galera Tomou um bioma deserto Que aqui tem mais Onyx Tem mais mini árvore, né? Segundo o Riquinho Pra cá tem o quê? Tem uma ponte, Riquinho, ó Vamos passar pela ponte zona Caraca, tem muita coisa Caraca, mas isso aqui é reunião, né? É a família aqui, né? Tá rolando pandemia E tá todo mundo junto aqui O Natal é o Natal deles Tão comemorando o Natalzinho É, tá comemorando tudinho aqui Pelo amor de Deus Deixa eu vir pra cá também, galera Bom Ó, tem um bioma diferente ali na frente Tá vendo? Uhum Eu não sei o que é aquilo Mas parece um É um bioma mais escuro Mangrove Vamos subir por aqui, ó Tá vendo que tem um caminho? Sim, sim Ó Não tem mais Não vi mais nenhuma tendinha Ó Uma anta, uma anta Riquinho Eu avistei o seu parente Ó lá São parecidos, galera Olha pra um e olha pro outro Eles são quase gêmeos Eu vou embora depois dessa Não são quase gêmeos? Eu acho que são quase gêmeos Não são quase gêmeos? Não, eu tô um pouco triste Porque não tem esquilo aqui, mano Não tem esquilinho Eu fico triste Ah, mas tem nosso esquilinho Riquisquilo Faz o Riquisquilo pra gente ouvir Olá, galerinha Vocês estão bem? Eu tô muito bem também Pena que eu não tô aqui Ah, tem sim Aqui o esquilo, Riquinho Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui Você não é esquilo? E aí, gente? Não, não é não Você é o que, então? Um mini passarinho Uma mini ave? É isso mesmo Mano Mano, o bicho tá correndo, velho O que era aquilo, galera? É um lemuriz aqui? Ah, lemuriz É, parece um macaquinho, viu? Não tem esquilo, mas tem macaco Pelo menos pensa nisso, Riquinho Aqui a gente tá meio que dentro da selva, tá ligado? Vendo os animais de dentro da selva Macaco, a gente vai encontrar gorila Geralmente tem gorila Ó, ó Essa ave aqui é perigosa, hein? É uma ave da Austrália, Riquinho Sabia? Ela é mó perigosa Essa aí não é uma mini ave É uma ave grande É uma ave grande, mano É um caçoar Caçoar são animais perigosos Sabe que na Austrália tem vários problemas com caçoar E tem lugares que, tipo assim Eles colocam placas, tipo Perigo, caçoar na frente Porque eles realmente são agressivos Também que eu já falei isso pra galera Porque realmente é verdade, mano Eles são bem agressivos Parece um peru, né? É, mas mexe com ele aí pra tu ver Se ele vai agir que nem um peru Ele vai te molder, fi Se ele vai pro Natal, não vai em nada É, ele vai te molder, mano Cara, é muito da hora esse safari aqui, mano A gente viu vários animais, tá ligado? A gente, tipo Entrou dentro da selva Viu uns animais Viu um leão Viu um tigre Papato Ô, mexia fórtico também, ó Cadê, cadê, cadê você? Aqui embaixo Onde, onde, onde? Você desceu? Desceu morro, aham Ah, você desceu o morro da ladeira Dos coletes Desse besteiros O que tem aí? Ô, tem um macaco tomando banho ali Macaco, tu vai junto, hein? Mas esse macaco não sabe andar, Riquinho Olha, ele tá tomando banho Tá lavando a bundinha aqui dele É um morangotango, eu acho, não? Aham Olha Ó, que da hora É um peixe mesmo Esse é um peixe boi, não é? Ou não? Aham Parece um peixe boi Parece, parece, galera Menor, né? Só que menorzinho Tem uns outros golfinhos aqui também Mano Ah, é um morangotango mesmo, Riquinho Aham O que ele tá batendo? Ó, orangotango dentro da água, galera Cara, orangotango Geralmente, macacos em geral Não sabem nadar Então, tipo assim Literalmente Só molha o pezinho É É, tanto que tem uns lugares Nas florestas lá da África Que quando chove muito E tem as inundações Os macacos, literalmente Vários macacos morrem, ô Riquinho Porque eles não sabem nadar mesmo É real Eles têm medo de inundação É, bagulho é complicado, filho Bagulho é É, diferente Mas, galera Foi da hora Essa aventura no Safari Você curtiu, Riquinho? Você curtiu? Curti demais Ainda mais que eu levei um leãozinho Por casa Me respeita Exatamente E se a galera gostou também Tem que fazer o que? Deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Vimos vários animais diferentes, galera Então, mano Não esquece Não, não esquece Não sai do vídeo Sem deixar o like Porque é muito importante Não custa nada É só clicar aqui, ó Voadorinha no like Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, eu falei Tchau E Falou, galerinha